O Léo não é como as outras crianças. Agora, ele está prestes a conhecer alguns amigos que são diferentes de qualquer um. Uau! Espero que você saiba consertar tudo isso. São de verdade. Nós vamos aniquilar você. Não, por favor. Não sabemos fazer isso. Ele não sabe disso. A gente veio aqui atrás de uma Nubi Dubi. O quê? Uma massajadora Nubi Dubi. Essa é sua última chance. Restam apenas 13 Nubi Dubis. Só 13? 12? Em uma missão ousada, seus poderes incríveis causarão problemas incríveis. Você gosta disso, não é? Eu gosto do Cinho. O que está acontecendo aqui? Relaxa, gata. Me faz mais um carinho. Em 2018? Essa não. Minha diretora. Nós vamos... Aniquilar ela. É. A gente ainda não sabe fazer isso. Com esses novos amigos malucos... Eu sou a faxineira. Não, eu sou a faxineira. Para uma divertida... A gente nunca deveria ter vindo para esse planeta. E totalmente fantástica aventura. Léo! Nenhum moleque elefato vai me fazer estipobar. O Léo não é um maluco. Ele é um desbravador. Você sabe pilotar essa coisa? Alguma vez eu te desapontei? Amigos alienígenas. O que você está escrevendo? Mog. É. Panaca! O que? Agora você vai ver. É em breve.